CAPÍTULO XIII A DA CONDUÇÃO DE MOTO-FRETE Artigo 139-A. As motocicletas e motonetas destinadas ao transporte remunerado de mercadorias, moto-frete, somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto, 1º. Registro como veículo da categoria de aluguel. 2º. Instalação de protetor de motor mata-cachorro, fixado no chansi do veículo, destinado a proteger o motor e a perna do condutor em caso de tombamento, nos termos de regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. 3º. Instalação de aparador de linha antena corta-pipas, nos termos de regulamentação do CONTRAN. 4º. Inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança. § 1º. A instalação ou incorporação de dispositivos para transporte de cargas deve estar de acordo com a regulamentação do CONTRAN. § 2º. É proibido o transporte de combustíveis, produtos inflamáveis ou tóxicos e de galões nos veículos de que trata este artigo, com exceção do gás de cozinha e de galões contendo água mineral, desde que com auxílio de CIDCAR, nos termos de regulamentação do CONTRAN. Artigo 139-B. O disposto neste capítulo não exclui a competência municipal ou estadual de aplicar as exigências previstas em seus regulamentos para as atividades de moto-frete no âmbito de suas circunscrições. artigo 139-B. O imposto neste capítulo não excluiu orenched radicão de